Tu é o meu bem, meu mal Meu céu e meu inferno Não há nada igual Sem você, fala sério Não te troco pelo outro amor Que me dê carinho e conforto Não te troco por outro amor Que me dê carinho e conforto Você é meu céu Meu paraíso perfeito Você é meu céu Meu paraíso perfeito Eu sei Que o amor há em você Eu sei Que esse amor há Entre eu e você Você é meu céu Meu inferno Você é minha alegria Minha tristeza Eu sou feliz Sempre ao teu lado Tu me faz a beleza Na alegria, na tristeza Amor 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 Eu amore Amor Sim Sua Tava